Olha o cheiro de menino Mulher ingrata e fingida Não inguinar eu dizer Todo o mal da minha vida Provem do teu proceder Seguiste os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh, mulher, por tua causa Vou morrer Embriagado A libera do Ceará Embriagado Eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam Por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo Não bebo Por raidade Bebo pra desparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Um drink, um drink, um drink, um drink Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou Levando a vida Levando a vida Até quando Deus quiser O que mais me diminui Eu lembro Eu lembro Que já fui Na alta sociedade Pra hoje viver sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe Chora e lamenta Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Papai vem me abraçando Tá vendo a hora eu morrer Com o rosto banhado em prantos Me pede por todo santo Pra eu deixar de beber Quando eu passo a agonia Perante os meus velhos pais Faço uma garantia Faço uma garantia Juro que não bebo mais Mandeu vez os namorados Sorrindo de braços dados Como aquilo me incomodo A saudade dela vem E eu recordo do meu bem E voltar a beber de novo Minha vida Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Ero a cabeça dizendo Vento me faça um favor O que vem lá do além Traga notícias também De quem já foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filho amado Saio nas ruas tombando E serra talhada toda gritando Ouvi centinéria apaixonada Saio nas ruas tombando Saio nas ruas tombando E o Brasil todo gritando Ouvi centinéria Apaixonado Apaixonado Vida de gado Serra talhada Cheio de menina